Livre para todos os públicos. Legenda por Sônia Ruberti 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 Pocó, tá legal? Você vai se divertir muito Nilba e o garoto? De segunda a dia de segunda a dia Você só encontra aqui na TV Ratinbum Legenda por Sônia Ruberti Você tá ligada por Sônia Ruberti Você tá ligado que você me vende DJ Cão e a loja de discos Mas no YouTube você encontra o meu programa Caninos Records lá no canal da TV Ratinbum Então se inscreve, aperta no sininho pra não perder nenhuma novidade Que a gente se vê por lá Que estombo Ei, peraí, 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 peraí Eu primeiro, eu primeiro Com licença, eu tenho de fazer a minha lição de casa Primeiro eu Material, material Vamos pegar o material Ai que legal, o meu caderno de brochura Eu adoro esse cabelo Agora o meu livro Muito bem Meu querido livro Minha mochilinha aqui assim Pô, Júlio, deu pra tirar essa mochila da minha frente Ah, incomodou, né? Desculpe, desculpe Uma do meu material, poxa Isso, a gente ficou pior ainda Pronto, pronto, pronto Agora Ai, porcaria, viu? Não é por nada não, Caquinho, mas dá pra ir mais pra lá? Oh, eu preciso fazer minha lição, né? É, é, eu também, né? Mas assim eu não consigo Uhum 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 Peraí Uhum Uhum Meu lápis de cor Uhum É, lápis de cor Uhum 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 É, com licença, sabe? É Uhum A minha caixa de lápis de cor com 24 cores diferentes, sabe? É, é, com licença eu vou colocar aqui, assim Uhum Uhum Oi É, pronto Ficou ótimo É, 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 é É, agora que eu não consigo mesmo fazer a minha lição, né? É Então saia, né? Porque eu preciso fazer a minha É, eu também preciso, viu? E assim não dá, por favor É, não dá mesmo, né? Também, você colocou essa caixona de lápis de cor aí, ocupa o espaço de todo mundo, né? É, 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 eu? É É Eu É A Lilica, a Lilica, essa daqui ó, que está invadindo o meu espaço Ah, bonito, né? Justo eu! Ah, o, o, o Caco que está te apertando! É Aham, bom, é, bom, olha, vamos combinar uma coisa? Vamos Minutinho, vamos ajudar um pouco, vai? Muito bem, né? Uma pequena caixa de lápis fica aqui, assim, pra poder trabalhar, tá? E Caquinho, é, você, você por exemplo, vem pra cá, fica aqui, assim, você não passa desse espaço aqui, ok? Isso aí está ótimo, tá? Ah, você Lilica, é, por favor, vem mais pra cá, assim, está ótimo, você também não passa daí, e eu fico aqui no meio Ah, não, não senhor, seu folgadão, o senhor é que ficou com o espaço maior, né? É, não pode, tem de ser igual pra todos nós Isso mesmo! Mamã, 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 mas a minha, a minha caixa de lápis é maior, então eu preciso de mais espaço É, só que não tem espaço, né? Igual é mais justo, é Aham, é? É Ah, tá bom, então está bem, vamos buscar o espaço, para, tá apertando, porta Temdozel! ег prank! Temdozel! Temdozelβol, que é o material, meu? Fazego rubro, me cabecei, 허 Depeu já, meu, é meu Puxa, venda Sem coded male, por favor Ahhhh, ai, ai, ai! Ai, 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 ai Alhoém, ai, 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 ai E foi, Lilica, o que foi, Lilica? O que foi! O que que nós está termosismos? Não mesmo, viu? Olha, assim eu nunca vou conseguir fazer a minha lição. É, nem eu. Nem eu. Muito bem. Então, já sei, já sei. Ficou? Tente virar o seu caderno assim, ficar um pouquinho mais de lado, tá bem? E eu também vou tentar me atortar aqui mesmo, ficar quietinho, sem incomodar ninguém, tá bem? Pronto. Tem que sobrar mais espaço, né? É mesmo. É, ficou quase melhor, né? É, mas, é, ainda está apertado. Oh, e se ficássemos só com uma caixa de lápis de cor aqui em cima? Ah, boa, boa, boa! Boa, boa ideia, Elisa. Pode ser a minha, que tal? É, é, pode ser a minha também, né? É, bom, também pode ser a minha super caixa de lápis de cor, não é? Com 24 cores diferentes. Fica sua, fica sua. Fica sua, fica sua. Fica sua, fica sua. Fica sua. Fica muito bem, então, olha, então, olha, alguns lápis para você, Caquinho. E alguns lápis também para você, Elie, que tem um... Tá bem? Então, vamos tentar estudar agora. Vamos tentar. Ai, ai! Olha! Agora sim! Ficou ótimo, né? É, Lilica. Agora ficou ótimo. Ficou ótimo. Muito bem, então vamos estudar, já que? Agora ficou tudo ótimo. Tem coisa mais gostosa do que ficar olhando estrelas no céu numa noite que não tem nuvens? Eu adoro. Sentindo esse cheiro do mato. Esse ventinho no rosto. E, principalmente, esperando uma estrela cair para fazer um pedido. Vai me dizer que você nunca fez isso? Ver uma estrela cadente e depois fazer um pedido, hein? Eu faço sempre. Fico aqui olhando para o céu e esperando. Esperando e esperando. Quando uma estrela faz aquele rastro no céu, eu já estou pronto. Faço meu pedido. Peço logo uma namorada. Peço também umas formigas bem gostosas para eu comer. Cada vez um pedido. Uma estrela, outro pedido. Opa! Opa! O que é isso? Caramba! Um balão pegando fogo! Isso sim que é uma coisa perigosa. Um balão! Carambola! Fica aqui, ó. Onde já se viu. Só faltava cair no meio da mata e causar um incêndio. Isso acontece muito por aqui, sabe? Tem um povo que parece que não gosta do mato e solta balões. Eles caem e botam fogo em muitas coisas. Até em casas. Assim, assim eu posso esperar minha estrela cadente em paz. Esse balão aqui mesmo. Ai! Ai! Mas quem soltou esse balão, hein? Ainda bem que ele está apagado. Ainda bem. Vamos lá, estrela. Vai aí, ó. Opa! Eu vi uma! Eu quero aquela... Eu quero uma namorada bem bonita. Deixa eu ver se tem outra. Opa! Outra! Ai! Eu quero agora a furnica! Muito gostosa! He he! Pleca! Não consigo, Lilica! Ai, mas eu consigo, ó. Troca na treca preta. Não! Toca! Toca! A tecla! Oi, Keku! Oi, Lilica! Cheguei! Olá! Vamos brincar! Oi, Toquinho! Oi, Toquinho! Vamos! Vamos brincar! Sim, vamos! Oba! Mas... Do que nós vamos brincar, hein? Hum... Hum... Que tal... Boca de forno! Hã? Boca de forno? Que brincadeira é essa, minha irmã? É assim. Eu aprendi com a minha tia, né? Tem o mestre e os serviçais. Os serviçais têm de conseguir executar as ordens que o mestre dá. Ah! O primeiro que conseguir vira mestre. Legal! Legal! Gostei! Vamos brincar de boca de forno, então. Vamos? Vamos! É... Mas explique direito, Lilica. Uhum! É assim. Eu sou a mestra. Eu digo... Boca de forno! Vocês repetem... Forno! 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 Isso! Tirai um bolo! Vocês repetem... Bolo! 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 Isso! Fareis tudo o que o vosso mestre mandar? Vocês respondem... Faremos! É? É! Eu dou uma ordem e vocês têm de conseguir realizar, entenderam? É... Entendi! Eu também! Nós somos os serviçais e você é mestra, né? Isso mesmo, amigão! Vamos começar? Vamos! Aham! Boca de forno! Forno! Tirai um bolo! 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 Fareis tudo o que o mestre mandar? Faremos! Muito bem! Eu quero que vocês me tragam... Hum... Hum... Uma flor amarela! 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 E o tempo passa! Uma flor amarela... Uma flor amarela ! Você é que chega mesmo? Consegui! Parabéns, Tonquinho! Agora você é o mestre! Paco, o que é isso? Ah, trouxe uma flor vermelha! Ah, você achou tão rápido, Tonquinho! Era flor amarela, Caco! Não fique chateado não, Caco! Da próxima vez, quem sabe você consegue! Vamos lá! Eu sou o mestre agora! Boca de Farno! Farno! Farão tudo que seu mestre mandar! Farno! Ah, meu diário! Hoje eu vou desenhar só um pouquinho, viu? É que eu tô muito cansado também, né? Foi um dia daqueles! O dia começou bem cedo! Eu e o Caco preparando varetas de bambu e recortando papel de seda! É que nós fizemos pipas! Foi demais! Nós fizemos três pipas superlegais! Uma azul com listas brancas! Puxa, eu desenhei o Caco e ele ficou pequenininho aqui! Uma azul com listas brancas, a outra pretona e a última com um pedaço de cada papel! É tão divertido fazer pipa! Bom, a gente fez as três pipas e depois, né? A gente resolveu colocá-las no ar! A melhor parte, né? E aí, a gente foi andando, andando, andando até pro campinho assim, chegamos lá e ficamos pensando Puxa, qual pipa nós vamos colocar no ar? Pensamos tanto e escolhemos a azul, né? Só pra se misturar com o céu, né? E aí, ela foi subindo, subindo, o vento ajudando e ela ficando tão pequenininha que quase nem dava pra ver! Não é que a gente batizou mesmo a pipa? Ah, foi demais! Só que, só que ela escapou, né? Ela escapou da nossa lata e aí, eu e o Caco saímos na maior correria pra pegarmos a pipa de volta! Puxa, puxa, que puxa, viu? A linha era tão grande, mas tão grande que ela foi parar longe pra caramba! Uma correria lascada, viu? Puxa, puxa, que puxa! Eu já tava assim quase com a língua de fora, de tanto correr, mas aí nós achamos a linha enroscada Nós fomos puxando, 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 mas que nada, viu? É, a pipa também tava enroscada em algum lugar e não vinha de jeito nenhum! Bom, nós resolvemos seguir a linha, né? Fomos, 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 até que tivemos que subir em uma árvore pra desenroscar a danada que tava lá, né? Só que na árvore... Gente, na árvore tinha uma casa de marimbondos! Foi um corre-corre desesperado! Eu mesmo nunca vi o Caco correr tanto, né? Nem eu, né? Puxa, puxa, que puxa, viu? Ainda bem que os marimbondos não morderam ninguém! É sim! E o mais legal de tudo! A gente conseguiu salvar a pipa! Ela tá aqui, ó! Puxa! Puxa, que legal! Amanhã tem mais, sabe? Boa noite, Diário! Boa noite, bobo! Boa noite, bobo! Boa noite, bobo! Boa noite, ó! 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 CORO CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-U femmes あー, ó, 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 a-ó, ó, ó C �, c �, chkah, saw, coxa Marcra, graça, Obrigado.